Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para você que quer comprar no Atacado, revender e obter ótimos lucros. Mas antes da dica de hoje, vai deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. E hoje, mais uma dica super legal para vocês. Hoje eu vou te apresentar como comprar cerveja direto da distribuidora Ambev. Para comprar cerveja direto da Ambev, você deve procurar a distribuidora representante em sua cidade ou ligar no telefone 0800-887-1111 e fazer o seu cadastro. É possível se cadastrar com o CNPJ da sua empresa ou CPF. Após isso, você pode fazer os seus pedidos no site parceiro da BIS, www.mybis.com.br, que está aparecendo em sua tela, que é o site oficial da Ambev, ou pelo próprio aplicativo. Naturalmente, tem muita gente com dificuldade na hora de se cadastrar na Ambev e tem dúvidas sobre o processo de compra. Por isso, aqui nesse vídeo, eu decidi explicar em detalhes tudo o que você precisa saber para comprar cerveja direto da distribuidora. Então, se você mergulhar nesse mercado e se tornar um revendedor de cervejas, hoje você vai descobrir como comprar cervejas direto da Ambev. Quais cervejas são produzidas pela Ambev? Diferente do que muita gente imagina, a Ambev não produz apenas as marcas de cervejas mais famosas, como a Skoll, a Antártica, a Brama ou a Bohemia. Além dessas, a Ambev também produz diversos outros tipos de cervejas. São 26 marcas diferentes, e muitas delas que você certamente já conhece. Alguns exemplos são a cerveja Budweiser, Original, a Corona, a Caracu e várias outras. Então, ao se cadastrar na Ambev para comprar, você tem a oportunidade de revender diversos tipos de cervejas, além de outras bebidas também. Como se cadastrar na Ambev para comprar? Se você está começando e quer revender cervejas, ou mesmo se você já tem um estabelecimento onde vende bebidas e quer aprender como comprar cerveja direto da Ambev para vender, esse tópico do vídeo vai te auxiliar bastante a saber como fazer isso. De antemão, já posso te adiantar que não há nenhum segredo para fazer isso. Na verdade, é bastante simples, e a própria Ambev já está se aperfeiçoando e atualizando as formas de contato entre ela e o cliente, para facilitar essa compra direto de cervejas, do cliente com a própria fábrica. Para se cadastrar e começar a comprar, você vai efetuar os seguintes passos. Primeiro, você deve fazer um cadastro na Ambev. Isso pode ser feito em um distribuidor oficial da sua cidade ou pelo telefone 0800-887-1111. Faça o cadastro com o próprio CNPJ da loja ou com o seu CPF. Após o cadastro, você receberá uma visita de um dos representantes da Ambev para iniciar a compra de cerveja. Depois disso, você já estará cadastrado e pode fazer todos os pedidos com o representante ou pelo aplicativo Parceiro BIS. Basta acessar o site Parceiro da BIS ou baixar o aplicativo em seu celular. Como comprar cerveja da Ambev direto pelo aplicativo? Hoje em dia, a Ambev possui um aplicativo para celulares e tablets que é bem intuitivo e pode te ajudar muito a efetuar suas compras de cerveja. Essa é uma forma muito utilizada atualmente para comprar cervejas pelos donos de bares e outros estabelecimentos. Veja como comprar a cerveja direto da Ambev passo a passo pelo aplicativo. Acesse o aplicativo Parceiro BIS com CPF ou CNPJ cadastrado na Ambev. Na tela principal, escolha o tipo de produto que deseja, cerveja por exemplo. Escolha a marca da cerveja que quer comprar. Defina a quantidade de cada produto e clique em Adicionar. Após isso, os pedidos irão para o carrinho. Para finalizar o pedido, clique no Meu Carrinho. Selecione a forma de pagamento. Depois clique em Selecionar Data da Entrega. Escolha a data da entrega que deseja receber os produtos. E clique em Enviar o pedido. Após fazer essa solicitação, você deve receber uma mensagem com os detalhes confirmando o seu pedido. Aí é só aguardar receber a sua mercadoria. Vantagem de comprar pelo aplicativo. Na verdade, existem várias vantagens em comprar cerveja direto da distribuidora Ambev pelo aplicativo. Uma delas é a comodidade de poder fazer os seus pedidos online de qualquer lugar. Assim, você pode escolher os produtos que deseja, a quantidade certa e ainda determinar o dia que precisa receber a sua mercadoria. Outra vantagem, ainda mais incrível, é que pedindo pelo aplicativo, você acumula pontos a cada pedido. Esses pontos podem ser trocados por produtos da Ambev. Então, de acordo com a quantidade de pontos, é possível trocar por caixas de cerveja ou outros produtos. Saindo assim de graça para você poder revender os produtos. É uma bonificação que a Ambev dá aos seus clientes. Qual o preço da cerveja direto da Ambev? O preço da cerveja direto da Ambev costuma variar e não tem uma tabela fixa. Portanto, em cada cidade pode ter uma pequena diferença no valor do produto. Um pacote de cerveja Brahma de lata 350 ml com 12 unidades, por exemplo, custa de R$ 26 a R$ 29. Você deve consultar o preço na distribuidora da sua região. Portanto, não adianta se basear pelo preço de algumas pessoas que pegam em outras cidades, porque sempre tem uma pequena diferença. Por isso, procure saber qual o valor cobrado pela Ambev em sua cidade e tente ver as condições para conseguir um menor preço. Vale a pena comprar cerveja direto da Ambev? Como qualquer outro produto, comprar cerveja direto de uma distribuidora sempre é vantajoso, já que menos lojas estão buscando lucro em cima desse produto. Dessa forma, você conseguirá comprar cervejas por valores mais baratos e poderá vendê-las em um valor atraente a você. Assim, é possível ganhar dinheiro como um fornecedor de cervejas ou revendendo direto para o consumidor final. Se esse for um mercado que te agrada, com toda certeza, vale a pena investir nessa opção. E se você realmente deseja trabalhar como revendedor de cervejas, siga as nossas dicas e acesse os links na descrição do vídeo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso!